A vacina chegou e junto com ela há uma esperança, sabe por quê? O Conselho Federal de Medicina aponta que a vacina é a forma mais eficaz de diminuir os casos do coronavírus no mundo. Ela contém substâncias seguras e eficazes para a nossa imunização, fazendo com que as taxas de contágio diminuam. Se vacinar é importante, é proteger os profissionais de saúde, pessoas do grupo de risco e toda a população. Procura saber quais os grupos estão sendo vacinados na sua cidade. Espera a tua vez e não deixe de se vacinar. Nosso velho normal está prestes a voltar. Uma campanha dos estudantes de rádio, tv e internet da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta quinta, a Rádio Paulo Freire transmite saúde ao tema especial coronavírus, comunidade do bem comum, frequência 42, a partir das 11 horas da manhã. Sintonize a M820 kHz ou escute ao vivo no site radiopaulofreire.fp.br. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão. Seguimos as redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook. Interaja com a gente. Universitária FM 99.9 Treze horas e trinta minutos. Universitária FM 99.9